Você é o Gryphon, o maior lutador da galáxia. Os seus espalhinhos alertam a sua equipe para a presença de um monstro. A sua arma de máquina ajuda com o dano, mas focure-se na arma de harpoon, que tethera o monstro para você, evitando-o de sair. O planeta de trapper deixa todo mundo saber a direção do monstro. Traga o monstro, traga-o e a sua equipe vai o matá-lo. Aqui é uma gameplayzona de Evolve Stage 2, galera. Os servidores abriram recentemente. E cara, que jogo foda, mano. Me deu uma vontade de jogar. Vamos embora. Eu estou aqui de Griffin, que é um trapper, que é um personagem que coloca armadilhas e ele localiza o monstro com sensor. Para quem não conhece Evolve, galera, é basicamente um jogo de equipe onde a gente tem que caçar o monstro. Que é um player também e que tem que comer, evoluir para conseguir nos enfrentar. E tem classes. No caso, eu estou com o Griff, que é um trapper, que coloca arpão e prende o bicho. Tem médico, tem suporte, tem assalte que dá dano. E os monstros têm vários tipos também. No caso, a gente está caçando um Goliath aqui. E o cara, o nível do cara era bem alto, mano. Pelo que eu pude ver. Vamos usar o nosso... Opa, detectei o bicho. Hum, ele está bem lá. Ele está bem aqui, mano. Vamos pegar esse filha da puta. Vou colocar um arpão bem aqui, por causa do bicho pular. Ah, ele ali 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 ali. Prendi. Prendi. Ó, 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 ó. Nossa, mano, cadê o time? Cadê o time? Cadê o time? Mano, caí na armadilha. Me levanta. Me levanta. Me levanta. Desgraçado. Cara, como é que esse cara morreu, velho? O cara ficou preso na planta. Ah, tem uns caras que são pérola, galera. Tem uns carinhas que, eu vou te dizer, eles fazem o impossível jogando. Mas como eu estava falando, mano, sobre as classes. Os monstros, eles precisam comer para evoluir. E as classes, elas têm especialização. Por exemplo, o Trapper, que é o que eu estou, ele não é igual a Mato Ele. Não faz aquelas músicas horrorosas, não. O que ele faz é colocar armadilha no chão para detectar o bicho, tipo eu fiz ali no mapa. Três pontos amarelos. E usar o arpão para impedir a movimentação do monstro. É uma coisa extremamente roubada. Cadê esse Golias, mano? Pronto, ele tá na caverna, ele tá na caverna. Ah, o cara foi pego, mano. Aê, salvamos o cara. Os caras são pegos pela fauna do planeta, mano. Fora o monstro que a gente caça, tem toda uma... Ih, o bicho pegou nível 2, fodeu. Fora toda uma fauna que a gente caça, que é o monstro que a gente caça, tem toda uma fauna no planeta. Tem toda uma vida animal alienígena, uma planta carnívora que vai comer seu cu. Os bichos que vão... Ah, isso aqui. Cuidado aqui, bicho. Chimpanzé vindo atrás de mim. Tem fogo no chão, tem buraco. Então tem que tomar cuidado. Ah, eles estão pegando o monstro daquele lado lá. Vamos usar o satélite. Pronto. Nossa, o monstro tá bem lá embaixo. Tipo, muito lá embaixo. Tamo indo. Eu vi ele pular, hein. Hum... Vamos colocar mais um arpão aqui. O sensor. Não posso ir por mim, monstro? Não tem vinho aqui. Cadê esse bicho, cara? Fire! Ah, tem um albino aqui. Esses monstros aqui dão buffs pra gente. Todos os anima... Eita, a poa! Um monstro! Diga-me o que você tem! Desculpa! Prendi ele com o arpão, não vai andar! Essa classe aqui... O objetivo dela é o arpão, galera. O arpão atrapalha. Mano! Quebra o escudo dele! Droga! Prende ele! Prende, 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 prende! Prende, 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 prende! Ele vai fugir agora, desgraçado. Ele vai se alimentar agora, o monstro. Pra onde é que ele foi, mano? Não deu pra ver. Quem estiver assistindo o vídeo, galera, mete aquele likezão e comenta, tá? O que vocês acham do jogo? Vocês conhecem Evolve, mano? Eu conheci Evolve na época que ele lançou. Eu nunca pude jogar o jogo porque meu PC não rodava. Triste. Realidade de quem não tem um PC Master Race. E o jogo meio que faliu, né? Entre aspas, faliu. Reenforcements. Onde é que tá esse bicho? Ah, ele tá lá na frente, cara. Pegue um pouco mais! Tá pra cá, galera. Lá na frente. Tá pra cá, galera. Lá na frente. Bom, llegue um pouco. Ele tá desce lado aqui. Ô Monça. Ah, vou morrer. Prendi e vou morrer, porque o time não está aqui comigo. Caramba, mano, os caras estão aonde, galera? Nossa, não é possível, mano. Ei, ele só perdeu um pouco. Ponte o tempo para derrubar. Se a gente conseguir quebrar a armadura do monstro... Tadinho do cara, mano. Tadinho do cara correndo do monstro ali, mano. O monstro fugiu, mano. Pô, o monstro fugiu, mano. Marca ele, minha filha. Eu vou... Eu vou nascer daqui a 55 segundos. Que merda, hein? Aqui vem a roca! Siga essa garota! Essa menina está morta, mano. O que ela acha que ela está fazendo enquanto esse bicho aí? Fique-se juntos! O time devia correr agora e esperar todo mundo reagrupar, mas... Vem, cara! Vem, cara! Vem! 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 Ver o meu minuto! Hmm... Perdemos essa daqui, galera. Olha o monstro, mano. Hum, não perdemos não que eu nasci Putz, eu nasci na frente do bicho, cara O bicho correu Mano, eu vou morrer aqui também Nossa, tomei uma pendrava na cabeça Ah, droga, mano Cara, esse bicho do cara é muito forte, mano Se esse cara conseguir fugir Putz, ele apanhou Fugiu pra longe do Reaver, mano Corre, Zen Corre Corre, Zen Essa partida acabou, galera O monstro agora vai destruir o Power Relay ali no final E vai acabar O monstro agora vai destruir tudo Olha lá, mano Ai Tadinha dela Fica viva, Zen O Relay está sob ataca Tadinha, mano Se ela ficar viva, o time volta, galera Coitadinha dela, cara Prende o monstro Prende o monstro O time está voltando Vai, 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 vai O esquadrão suicida A cheira A cheira Arpão Arpão nele Ah, morri de novo, cara Mano, ele é muito forte, cara Morre, maluco Morre, maluco Ah, morreu Virou churrasquinho, cara Caramba, galera Essa foi uma Boa partida O monstro Deu um trabalhão pra gente, cara Eu tentei o máximo Prender ele com o arpão Pra ele não pular Mas meio que não fez diferença, cara O bicho era muito nível alto A conta desse cara aí Ele tinha todos os perks Bom, galera, essa foi a nossa gameplay de Evolve Muito obrigado por terem assistido Eu vou trazer mais esse jogo pro canal Porque eu adoro jogar Esse jogo em off Então eu resolvi trazer bastante E como os servidores estão abertos A gente pode jogar com Com os personagenzinhos aqui Eu vou trazer pra vocês, beleza? Não esquece de se inscrever De comentar E deixar aquele like aí E porra Compartilha o vídeo pros amigos aí Se possível, né? Beleza? Então Falou